E olha, a dupla Simone e Simária anunciou o fim das coleguinhas. Os fãs ficaram arrasados e o anúncio oficial foi publicado nas redes sociais. Acompanhe. Cabou, cabou. Chegou ao fim uma das duplas mais queridas da galera. Depois de uma série de desavenças públicas, Simone e Simária anunciaram em um comunicado oficial que não são mais uma dupla. A crise entre as duas artistas não é recente, mas começou a ganhar os holofotes nos ensaios para uma apresentação no programa do Ratinho. Mas pegou fogo mesmo na apresentação delas no São João de Caruaru, quando Simária entrou no palco com mais de uma hora de atraso. Chegou a hora de ir embora. Nós não vamos embora. Eu ganhei mais um pouquinho de tempo para vocês. Ela é cintilante, ela. Ela é elegantemente elegante, ela. É. Puxa, meu violão e nosso cachorro. Composição, Simária Mendes e Nivar do Paz. Puxa. Eu quero as duas mãos para cima, as duas mãos. Eu quero as duas mãos para cima, porque eu não cheguei a tempo, mas eu estou aqui agora. Eu quero as mãos para cima. Energia, 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 para cima, para cima, para cima. Quero ver você. Pode ficar aqui, sou eu. O que a gente... A partir daí, Simária anunciou uma pausa nos shows. E Simone seguiu sozinha com as apresentações que já estavam agendadas. Mas as polêmicas não pararam. Uma entrevista bombástica da coleguinha Simária para o jornalista Léo Dias azedou ainda mais qualquer tentativa de reconciliação da dupla, que só piorou com uma fofoca sobre Simária e o marido de Simone, inclusive desmentida por ele. Eu sou jogada, sou batida, sou arrastada pela lama, sou crucificada, tudo que você puder imaginar na vida. Mas eu ando como se tivesse petróleo na sala da minha casa, jorrando. Perfeito. É como se tivesse diamantes no fundo do meu quintal, minha alegria, minha audácia, minha veracidade atormenta muita gente. Pois é, gente, nós esperamos que elas fiquem bem e que, acima de tudo, consigam superar tudo. Chora não, coleguinha!